Olá meus amores, tudo bem com vocês gente linda? O vídeo de hoje meus amores é um pouquinho diferente, vocês sabem que aqui no canal eu trago sobre cabelo, maquiagem, coisas de dona de casa, a gente sabe que o nosso foco maior é cabelo, o mundo da beleza, mas de vez em quando eu venho trazer alguma coisinha de dona de casa pra vocês, pra poder dar uma variadinha né gente? No vídeo de hoje meus amores eu comprei esse processador aqui, eu queria rosa gente, mas a gente demorou a achar e quando a gente achou, a gente achou ele vermelho, depois eu fiquei sabendo que outra loja tinha rosa, mas já foi né, mas pelo menos eu comprei. Aqui no canal já tem um vídeo mostrando como eu faço tempero caseiro no meu processador que vem no liquidificador né, elétrico, mas esse da mão aqui acaba facilitando que não suja muita coisa. Essa pecinha aqui gente, é pra poder tá fazendo batidinhas, se você quiser bater um ovo, se você quiser bater algo que for mais homogêneo, mais líquido. E aqui está gente, essas laminas. Vou estar mostrando aqui pra vocês, é eu fazendo um temperinho. Aqui gente, eu tenho, vou encaixar a peça aqui ó, aqui eu tenho duas cebolas pequenas, eu não sou muito chegada em cebola, como vocês sabem, mas um pedacinho que tinha ali na geladeira. E aí também gente, eu vou colocar duas cabeças de alho. E vou pôr agora, essas pimentinhas pequenas que tem aqui. E aí eu vou pôr também gente, uns pedacinhos de pimentão. E vou pôr cebolinha verde, coentro e salsa. E aí gente, não vou pôr tudo, porque não vai coberto. Vou pegar esse óleo aqui de galo, vou pôr um pouquinho por cima. Azeite de oliva, né, no caso. E vou pôr também duas colheres de sal. E aí encaixa. Ó, depois de encaixado. Esse aqui ele é o grandinho gente, também tem o pequeno, a gente pagou 40 reais e alguma coisinha. Olha gente, ficou assim ó, ele fica bem picadinho. Se você quiser mais picadinho ainda, aí você coloca mais força. Só que eu conselho vocês a colocar menos tempero dentro do que eu coloquei, se você não tiver muita força. Porque eu fiz bastante força pra que saísse, pra que cortasse tudinho. Você também pode bater frutas aqui, pode, é, uma carne que você quer deixar ela como uma carne moída. E aqui gente, ó, tempero pra usar no decorrer da semana. Eu gosto dele verdinho assim, se você não gostar, é só não colocar o cheiro verde. Olha aí gente, então ficou assim ó, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de me seguir lá no Instagram, que é Claudineia Copsia. Deixar o seu like aqui, se for novo por aqui, se inscrever, compartilhar o vídeo com as amigas. E esse foi o vídeo de hoje, meus amores. Também deixa um comentário aqui legal, porque eu gosto muito de ler. Beijo no coração, fico com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.